Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, com muita satisfação, vamos falar de uma instituição que é muito importante em Sete Lagoas, é o Lar Espírita Paulo de Tarso. E para isso nós temos aqui dois integrantes voluntários dessa causa tão nobre, o Odorico Calazans e a Eliette Figueiredo. Bom, por profissão contabilista e artista plástica, mas não vamos falar nem de contabilidade, nem de artes plásticas aqui. Vamos falar de algo que é muito importante, porque além de ser uma casa espírita, é também uma creche que atende a no mínimo 200 crianças de famílias, de mães que precisam sair para trabalhar e podem deixar lá as suas crianças, filhos com muita tranquilidade. Odorico, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que nós possamos trazer bons esclarecimentos ao público. Obrigado, é um prazer. Eu não poderia deixar de falar aqui, porque todos nós que conhecemos o seu pai, Arturo Calazans, fundador do Lar Espírita e da creche Paulo de Tarso, já há algum tempo encontra-se hospitalizado e nós acompanhamos muito atentamente. Semana passada eu tive uma alegria muito grande em assistir no meu telefone a um vídeo que foi mandado, parece que era você cantando lá no leito, no quarto dele no hospital. Quer dizer, as notícias são muito boas, né? Depois daquele susto todo que a família passou. Graças a Deus, Rosalvo. A gente tem acompanhado de perto desde o instante que ele internou. Ele ficou 77 dias na UTI e há cerca de 20 dias já foi transferido para o quarto. E a gente tem podido estar acompanhando diariamente. A evolução do quadro tem sido satisfatória e hoje, sobretudo, nós recebemos a notícia boa de que o médico já pretende, essa semana ainda, trazê-lo para casa. Auto-hospitalar. Para que a gente possa dar continuidade ao tratamento e à recuperação dele. Alivia muita família, né? Porque essa assistência que é dada presentemente em Belo Horizonte mobiliza toda a família. e vamos dizer, é desgastante, né? Fisicamente é desgastante, né? Apesar de que passam com muito amor, né? Desde que ele foi para a UTI, mãe praticamente se mudou para lá, né? E é lógico que a gente não mede esforços, mas muitas vezes é complicado. Até porque tem sido feito revezamento entre os filhos, genros, noras, netos. E, mas boa parte trabalha na empresa que ele fundou, né? Escalma. E essa época é uma época complicada, porque é estação de contas. Então, até mesmo para fazer uma escala, para poder estar indo, ficar com mãe, acompanhando. Então, tem essa dificuldade. Mas a gente acredita que agora ele vindo e podendo, inclusive, receber em casa a visita de amigos, de parentes, isso é muito importante para a recuperação. É o que eu pretendo fazer. Porque ele faz muita, ele faz muita questão disso. Eu não gosto, é uma questão pessoal, mas eu não gosto de fazer visita em hospital. Porque eu acho o seguinte, o ambiente de hospital deve ser restrito à família, às pessoas mais próximas. Então, eu estou aguardando a volta dele para casa. Que bom receber essa notícia. Eliette, para vocês, dessa comunidade espírita paulitar, essa é uma notícia muito boa, porque vocês são irmãos do Ertuso, né? E acompanharam, né, dia a dia, né, todo esse processo. Com certeza. Ele é o meu pai querido, né? Eu falo que o meu pai já desencarnou, mas graças a Deus eu encontrei um pai aqui. Eu gosto demais do Ertuso. A gente tem uma afinidade muito grande com toda a família, né? Eles são especiais. Para mim, realmente, é uma família, não sou de Sete Lagos, mas encontrei essa família com tantas outras famílias aqui em Sete Lagos. E para nós, realmente, foi uma notícia triste. Mas, por outro lado, também, a gente tinha confiança, né? Porque ele, um homem de bem, a gente sabia que ele estava amparado, né? Amparado pela espiritualidade, amparado pela família, pela equipe de médicos em Belo Horizonte. Então, assim, nós... Hoje eu tive essa felicidade, né, de estar recebendo essa notícia, né? Eu cheguei a falar com ele por vídeo, né? O Dorico estava lá e eu me preparei, assim, o dia inteiro e falei, não vou chorar, mas a hora que eu vi, a hora que ele me viu, eu vi que a lágrima desceu pelo canto. E eu, assim, querendo passar aquela força para ele, mas fiquei, realmente, muito emocionado, né? Porque ele era assíduo lá em casa, né? Ele ia sempre, né? A gente discutia muito o problema da creche, né? Nós temos, assim, uma afinidade muito grande espiritual. Agora, o fato de a família professar a doutrina espírita, o Dorico, você acha que teve um peso nesse processo todo, nessa recuperação dele? Porque foi uma situação muito grave. Sinal de contas, são 77 dias de hotel, né? A doutrina espírita, ela nos fornece certos conhecimentos que, em situações como essa, nos dão uma força e um respaldo muito grande. A gente consegue lidar com essa situação de uma forma mais serena, mais confiante, não é? E, ainda assim, não é fácil. Porque você vê um ente querido que sempre gozou de saúde muito boa, de um instante para outro, se vê numa condição, né? Que os próprios médicos falaram, né? Olha, por três ou quatro vezes nós achamos que ele ia embora. E para poder afirmar o que causou essa recuperação dessa forma aí, a medicina... E as energias que foram passadas... E ele recebeu muita vibração. Eu, no dia que ele internou, que o médico optou pela cirurgia, e que eu comuniquei no Facebook, no WhatsApp, congestionou, né? De tanta gente que, conhecendo, e aquelas que não o conheciam diretamente, né? Mas que se manifestaram de forma muito positiva e carinhosa. Inclusive, Eliette, acho que, ainda que a pessoa não conheça pessoalmente, mas conhece a obra que ele construiu ao longo desses 50 anos, né? Vamos fixar nessa aqui, que é o lar... Não vamos falar de outras coisas, né? O lar espírita Paulo de Tarso e a creche, né? Afinal de contas, no ano passado, ela completou 50 anos, né? O Ertuzio, ele colocou tudo que a doutrina nos ensina em ação, né? Porque ele praticou aquilo que a doutrina nos ensina. Então, essa obra dele e de outros amigos, né? Que foram os fundadores, nos dá oportunidade, né? Igual eu falei com os meninos, eu falei, gente, nós já achamos essa obra pronta, né? Então, cabe a nós darmos continuidade, porque o difícil foi o que o seu pai fez, né? Então, nós temos obrigação de dar continuidade a esse trabalho, né? Que foi começado por ele, com mais uns dois ou três amigos, né? Então, é por isso que a gente, né? A gente está sempre empenhando, eu fico até um pouco emocionada, porque sem falar do Ertuzio nos causa muita emoção. Nós temos, assim, a obrigação de dar continuidade, e com certeza ele ainda vai nos ajudar muito. Eu também acredito. Com certeza. Mas vamos, então, falar, né, do lar espírita Paulo de Tarso, e mais especificamente da creche Paulo de Tarso, porque não é novidade que vocês estão sempre lutando com dificuldades para manter essa obra que é tão importante, porque, afinal de contas, pode parecer pouco acolher 200 crianças, mas 200 crianças são 200 famílias, são 200 mães que podem trabalhar tranquilas de que estão deixando os filhos no lugar onde elas são acolhidas, cuidadas, alimentadas, e até recebendo a educação formal. Só que, de vez em quando, tem uma pedra no meio do caminho, né, Adorio? Sempre tem. Sempre tem. Até o ano de 1996, a instituição funcionou como internato. A partir de então, com as alterações que foram feitas no próprio estatuto e na forma de assistência, que se passou a chamada creche casouro, né? E a intenção de pai era realmente, e sempre foi essa, quando se extinguiu o internato. Era de que a creche pudesse manter ali as crianças cujos pais necessitassem trabalhar durante o dia e precisassem de um lugar onde deixar os filhos. Que não poderiam pagar alguém para cuidar. Não poderiam, não teriam condições. Mas, por força da própria exigência legal, né, voltada para a educação, precisou-se de implantar a escola, porque as crianças não poderiam permanecer todo dia sem receber a educação escolar. e foi quando, então, se iniciou, após esse pensamento da creche casouro, o trabalho de educação estudantil, a creche escola. E que veio até o final do ano passado, sendo mantido pela instituição em parceria com o município. Pois é, Eliette, então, para ficar claro para o telespectador, quais são as contrapartidas de cada instituição e a prefeitura? A prefeitura cede o pessoal. Isso, nós temos um convênio de parceria com a prefeitura, né, Nesse convênio, o convênio reza o seguinte, que a prefeitura cederia para nós os funcionários, né, e merenda escolar e também material pedagógico. Como qualquer um meio, né, unidade municipal de ensino infantil, né, de educação infantil. Belo Horizonte é um meio, né, aqui é CEMEI, né, e, na verdade, esse convênio, ele não estava sendo cumprido na sua totalidade, né, por exemplo, a gente está falando de 200 crianças, mas corresponde a 400, né, porque é horário integral. Seriam 400 vagas, né, teoricamente. É, 400 vagas, né, a princípio até eles tinham feito para nós essa proposta, né, de colocar 200 crianças de manhã e 200 à tarde. Então, para a gente não foi, nós não aceitamos, porque não era interessante, porque não atendia aquilo que foi criado, né, porque lá no estatuto fala que é bem claro que a instituição é para dar oportunidade às mães de trabalhar e deixar essas crianças num lugar seguro, igual foi, igual é, no Larispeita Palma de Tarso, né. E aí ficou difícil para a gente continuar essa obra, porque a despesa é muito grande, Rosal. E esse é um tal de a gente correr, né, Edu, para fazer eventos, né, Clube de Mães que ajuda, nós voluntários que ajudamos. Então, o Dorico vai continuar falando aí dessa parceria. O Dorico, vamos ver, vamos ser práticos, né, para que o nosso telespectador possa entender. A situação hoje, hoje é 21 de fevereiro de 2017, estamos em pleno período letivo. Qual é a situação hoje da creche como instituição e como escola de educação formal? As atividades, elas foram encerradas, as atividades escolares foram encerradas em dezembro, exatamente, né, pela não correspondência por parte da prefeitura daquilo que a gente propôs a ela, que seria o cumprimento integral, né, da sua contrapartida. A cessão dos servidores, dos profissionais, né, o fornecimento do material didático, da merenda escolar, né, bem como a assunção daqueles gastos relativos à manutenção do prédio. Porque, pelo convênio, a creche apenas, entre aspas, forneceria o espaço. E, já há algum tempo, a creche estava tendo que desembolsar por mês quase 15 mil reais, né, para aquisição de merenda escolar, de material didático. Funcionários, né? Funcionários. E a creche, bem da verdade, como a gente comentou no início, sempre lutou com muita dificuldade. Nós temos doações que são feitas através da conta do SAI, que gira hoje em torno aí de 6 mil, 6 mil e alguma coisa. Então, você, por mês, ter que desembolsar cerca de 13, 15 mil, ainda ficava um déficit aí de 7, 8 mil. Com um gasto que não era obrigação da creche. E, pai, ano passado, Rosalvo, ele ficou muito preocupado e se desgastou muito com isso. Porque, na iminência de ver, né, sofrer solução de continuidade no trabalho. Se você me permite, pedindo desculpa também, se é o espectador por ter te interrompido, eu me lembro que eu estive na casa do seu pai no ano passado, para buscarmos uma alternativa junto à pousada do sol, o Campinho Clube, porque eu tenho um trabalho que eu tenho desenvolvido lá. E o presidente Antunes é amigo de longa data às línguas. E colocou o clube de exposição para procurarmos uma alternativa de buscar alguma forma de participação do sócio do pousada do sol. Estive lá, conversei com o seu pai e ele falou, realmente me deu interessante, colocamos algumas ideias e ficamos de voltar a conversar. Só que, infelizmente, ele adorceu. Mas, essa porta continua aberta. E ele e o Antunes, realmente, a gente tem uma parceria. Toda festa de final de ano é feita lá na Capela do Sol. Quero até fazer um agradecimento a ele, porque ele está sempre de portas abertas para nós. E o que eu coloquei para pai ano passado, na última conversa que eu tive com ele, ele bem preocupado, né, em virtude aí da iminência de ver a criança paralisar, esse atendimento àquelas crianças. Mas eu falei com ele, pai, todo o tempo que a creche, que o Laro Espírito Pautasso funcionou como internato, lutou com muita dificuldade, mas nunca ficou endividado. Depois que nós passamos para a creche escola, a creche sempre teve esse problema. Por quê? Se a prefeitura não cumpre, né, às vezes com a obrigação de fornecer uma merenda escolar, como que você vai deixar os alunos ali sem o almoço, sem o lanche? A gente tinha que dar os pulos, não é? Mas o objetivo do estatuto sempre foi o de assistir a família carente, sobretudo a criança e a mãe solteira. Desde que nós passamos para a creche escola, em virtude das exigências da Secretaria de Educação, né, Eliette? Nós não podemos prestar uma efetiva assistência àquelas famílias realmente necessitadas. Porque se vai uma criança que não é, né, é financeiramente necessitada buscar a escola, ela é obrigada a aceitar, né? Tem que aceitar. E pelo zoneamento é obrigada a aceitar, né? E o que acontece? É porque a administração não permite. Como a creche, Como a creche ficou o tempo integral, né, prestando assistência escolar, ela deixou de lado essa assistência social humanística. É. Não é verdade? E perdeu um pouco o foco do que era o objetivo do próprio estatuto. Então eu falei com o pai, olha, se a creche tiver que desembolsar por ano 180, 200 mil reais, para arcar com despesas que não lhe são afetas, não é de sua responsabilidade, se a prefeitura, se o município não quiser ou não puder cumprir na sua totalidade, né, os termos do convênio, a gente abre mão, para de endividar a creche e vamos aplicar esses recursos na assistência. Porque nós tivemos que exonerar, né, Lérgio, fazer a rescisão da folha de pagamento daqueles servidores que nós mantínhamos até dezembro, e até hoje não tivemos condições de acertar com eles. Não sei se você se recorda em 90, em 2003, né, Lérgio? Quando nós assumimos, nós pegamos uma situação um pouco parecida com essa, em que a creche tinha 150 crianças, tinha três profissionais da prefeitura, e a creche tinha que arcar com a despesa de todo o restante do pessoal, estava endividada, devendo folha, há quatro, cinco meses. A prefeitura não se manifestou no sentido de solucionar o problema, mas eu fechei a creche, paralisei. Quando a imprensa bateu de cima, é que a prefeitura, então, reviu a situação. E é de interesse, né, Oswaldo, que a gente sabe da deficiência da Secretaria de Educação com relação à educação infantil. E a obrigação do município e do Estado ter vaga para a criança, né, porque antigamente não, antigamente a criança só entrava na escola com seis anos, hoje é obrigação... Eu entrei com seis. Hoje é obrigação do município, Estado e governo... E nessa faixa etária, a obrigação é do município. É do município. É do município. Eu, inclusive, estou fazendo esse esclarecimento, Rosal, porque, ao final do ano passado, depois de várias tentativas, de pai de Eliette, junto à Secretaria de Educação e ao... Prefeito. Então, o prefeito. Né, em que deixaram claro que seria impossível atender a nossa solicitação. Não era exigência, mas a gente não estava exigindo. A gente estava apenas pedindo que cumprisse... O convênio. Não era o convênio. E como colocaram que seria inviável, assim que o pai, né, a Eliette e a diretoria decidiu que não renovariam o convênio, a prefeitura soltou uma nota falando que a creche estava paralisando as atividades da escola sob a alegação de que ela não tinha recursos financeiros, mas que o convênio com a instituição, né, a instituição entraria apenas com o prédio, a parte física, e que ela cuidaria da sessão de funcionários, fornecimento de alimentação, né, a manutenção da creche e tal. Mas nós não fomos pleitear junto à prefeitura de recursos financeiros e nem estávamos alegando que iríamos paralisar por falta de recursos financeiros. Nós estávamos pedindo, né, a administração que cumprisse com a sua obrigação no convênio, fazendo com isso com que a creche não precisasse ficar despendendo um recurso que ela não possuía. Foi apenas isso. Nós não estávamos indo à procura de recursos, não é? Então foi colocada essa forma, como se a creche por falta de recursos resolveu que não vai continuar com a escola, mas que o convênio não tem nada a ver com falta de recursos financeiros por parte da instituição. E não foi bem isso. É, porque se essas crianças, se essas 200 crianças não estivessem lá, era a obrigação da prefeitura mantê-las em outra unidade escolar e arcar com todo o custo. E tem uma outra coisa, nós tivemos todo o cuidado, Rosal, nós não fechamos a instituição com uma coisa pensada, estudada, foi diversas vezes que nós fomos ter reunião com o prefeito, com a secretária de educação, na época era a Mércia, Então, assim, foram várias vezes e nós tivemos o maior cuidado de estar aí entrando os pais, de estar procurando vaga para os seus filhos, então, assim, em setembro nós já mandamos documento para eles, já falando que a instituição encerraria em 31 de dezembro, então nós tivemos essa preocupação e nenhuma criança, acredito eu, que tenha ficado sem escola, não como o Lar Espírita Paulo de Tarso, porque lá era o horário integral, é tanto que todas as mães, assim, várias, mas como é que eu vou fazer agora, onde que eu vou deixar meu filho, eu vou ter que pagar alguém para poder ficar, né, então, assim, nós ficamos, assim, penalizados, mas como? É, acaba criando um problema social. Social, é um problema social, né, é um problema social, e a situação é tão grave que em face da dívida contraída, assim que nós paralisamos em dezembro, ao final de dezembro, as atividades de escola, nós não tivemos condições de dar início, logo de imediato em janeiro, à assistência social, falta recurso financeiro, os recursos que estão entrando no caixa da instituição, exatamente para nós liquidarmos esses débitos com funcionários, nós vamos até fazer um pedido, né, do... Voltando àquela sua pergunta, à situação atual, que nós pretendemos atualmente, nós não fechamos, né, as portas para a questão da educação, né, é, embora a nossa prioridade, a partir desse ano, seja a assistência social, a creche atender aquelas famílias, né, que ela saiba que necessita, né, e que a creche terá condições realmente de amparar a mãe, a criança. A Elieta, semana passada, esteve numa reunião com o secretário interno de educação, o Gutenberg, e colocou para ele, olha, nós não fechamos as portas para a educação, mas a nossa intenção é, se o município realmente quiser uma parceria séria, onde ele não falte com a sua obrigação firmada no convênio, a gente mantém uma escola meio período e na parte da tarde, a gente então realiza o trabalho assistencial. Com as mesmas crianças? Com as mesmas crianças ou pelo menos com aquelas que a creche após fazer na sindicância junto à família, perceber que elas necessitam de permanecer para que a mãe possa trabalhar, ou porque a própria criança necessita de uma assistência. E aí a gente vai poder estender o leque, não só a questão da criança, mas a própria família, da própria família, porque com a manutenção em tempo integral da escola, a creche não podia fazer esse tipo de trabalho, prestar esse tipo de assistência. Não tinha espaço físico, não tinha pessoal. E nem permissivo para isso, nem permissivo legal para isso. Em tempo integral a instituição não podia. Nós estamos apresentando o Falando Sério e hoje falando dessa situação que esperamos seja momentânea do Lar Espírita Paulo de Tarso e da creche Paulo de Tarso. Recebendo aqui o Odorito Calazanzi e a Eliette Figueiredo. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com o Falando Sério e o assunto hoje é o Lar Espírita Paulo de Tarso e, por consequência, a creche Paulo de Tarso. Estamos recebendo aqui o Odorito Calazanzi e a Eliette Figueiredo, que são voluntários. É bom que se diga isso sempre, eu gosto de falar sempre isso. todos vocês que trabalham lá são voluntários, quer dizer, cada um de vocês dedica um pouco do seu tempo, da sua disponibilidade, da sua capacidade de trabalho. Doa isso para quem precisa, não é isso, David? Exatamente. Sem qualquer remuneração, porque o objetivo da instituição é exatamente esse. Assistência à família carente e nenhum membro da sua diretoria ou quaisquer voluntários recebe qualquer tipo de remuneração. E para vocês, você que já tem um trabalho como voluntário do hospital também, é um acréscimo, né, Eliette? É um acréscimo. É uma bênção, né, na vida da gente, esse trabalho, né? Eu acho que só nós que fazemos esse trabalho é que sabe o tanto que é gratificante. ser voluntária já faz parte da minha vida, né, e você também. É, da minha... No final do primeiro bloco, Dorico, você estava falando tecnicamente, né, sobre essas questões legais envolvendo esse convênio. bom, nesse meio tempo, houve uma troca de administração. Sai o prefeito Márcio Reinaldo, entra o prefeito Leandro Ancel, outro secretário de educação. Como anda o canal de comunicação entre a instituição e a prefeitura hoje? Existe possibilidade de se chegar a um bom termo que atenda à necessidade da família? Porque isso que é o importante, não vou dizer nem mais importante, isso que é realmente importante. Inclusive, nós recebemos a ligação do Gutenberg, que é o atual secretário interino de educação, e com quem Eliette esteve semana passada, e que se colocou à disposição para tentar resolver essa questão junto à creche, porque é interesse do município, principalmente do município, e embora isso não seja uma obrigação do privado, no caso da instituição, mas o Lar Espírito Paulo de Tássio tem toda a ideia e a intenção de tentar reafirmar essa parceria com a prefeitura, porque ainda que seja na condição de uma atividade escolar, mas a gente sabe que as crianças estando ali recebendo a educação, de certa forma, a família está sendo beneficiada. A Eliette, pela conversa que ela teve com o Gutenberg, ele se mostrou assim, bastante interessado em tentar resolver essa situação. Está analisando a proposta que foi feita à época para o Márcio Reinaldo e ficou inclusive de nos dar um retorno que a gente está aguardando. E ele ficou também preocupado, porque na verdade são 400 vagas a menos para o município, ele vai ter que arcar com, colocar essas crianças nas escolas. e assim, ele foi muito gentil, muito educado, porque ele já é uma pessoa muito educada do Gutenberg, ele já conhece o trabalho da instituição e assim, mostrou muito interesse e falou comigo, eu falei, eu vou fazer o possível para poder a gente reatar. E aí eu coloquei a nossa condição mesmo, muito aberta com ele e ele, como o Dorito disse, hoje ia ter uma reunião, é a primeira reunião com o secretariado do Leone e ele ia expor isso para o Leone. Junto, eu deixei o convênio e deixei um aditivo que nós fizemos e é o que nós pedimos para ele. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos tentar ver a lei, admitindo que seja possível reatar esse convênio, ele seria nos mesmos módulos que as crianças em tempo integral ou apenas a escola em um turno e a entidade fazendo assistência no outro turno? Aí a gente está estudando, nós estamos fazendo planejamento, sabe, Rosal, porque eu falei que nós temos assim, nós não podemos começar um trabalho de assistência sem que haja um planejamento, para que a gente dê conta, não adianta a gente começar um trabalho o mês que vem e quando chegar no final do ano a gente não dá conta, aí vai estar endividado também. E nós não queremos isso para a instituição, né? Então nós vamos sentar, tem o primo dele que é uma pessoa assim, extremamente ponderado, capacitado, que está nos, né, nos ajudando. tem uma equipe boa, agora que o Dorico é o presidente da instituição, nós temos uma equipe, sabe, legal nessa nova diretoria, que está todo mundo assim, muito, com o mesmo pensamento, né, voltado para essa área da assistência, né, mas é preciso que a gente faça uma coisa bem planejada, para que a gente dê conta de levar esse projeto nosso com muitos anos. porque vocês vão criar expectativas para várias famílias, e essas expectativas precisam ser levadas a efeito, né, senão você vai cortar o projeto. E assim, a gente também tem que fazer a coisa planejada, porque hoje todo recurso público, né, eu acho que nós temos sim que correr atrás de recurso, porque a gente faz muito papel que é, né, de responsabilidade do poder público, né, então assim, nós temos que fazer uma coisa planejada, porque todo recurso hoje que vem para as instituições é através de projeto, né, então a gente tem que estar bem centrado nisso, fazer uns projetos legais, para que quando chega lá no conselho, não seja engavetado, né, como muitas vezes nós já fizemos, apesar de ser um projeto legal, bacana, que estava dentro do perfil da instituição e muitas vezes era engavetado, né, então assim, a gente está com essa proposta, né, de estar fazendo uma coisa bem planejada, né, com orientação de profissionais na área de assistência social, para que a coisa... Para que ele tecnicamente seja adequado à legislação, adequado à legislação. Nós não vamos abrir mão da assistência social, até porque é a que mais se coaduna com os princípios do estatuto da instituição, com as finalidades do estatuto. não foi criada para ser escola, não é isso? Não foi criada para ser escola, o que não pede a instituição, né, de exercer tal atividade, em parceria com o município. Então, qual que é o nosso pensamento? Nos estruturarmos para definirmos a forma de atuar junto a essas famílias, prestando assistência social, não é? E dentro disso, como a Eliette falou, a gente vai estar buscando a parceria com a própria administração pública, não é? para que a gente tenha condições de ampliar, desenvolver esse trabalho social. Se, paralelo a isso, nós conseguirmos, não é? A reatar o convênio pré-educação, será ouço, porque aí eu vejo que nós estaremos unindo o útil ao agradável, não é? mas não vamos mais abrir mão de tentarmos prestar aquela assistência, não é? idealizada por pai, pelos fundadores da instituição junto à família, porque isso foi colocado de certa forma de lado, desde que passou a ser a creche-escola, porque não poderíamos fazer nada nesse sentido, não é? E aí fica aquilo, aquela situação, muitos de nós acabamos nos afundindo, incomodando esses anos todos. Nossa, a prefeitura banca tudo, ela é quem dita as normas para a educação. Nós não podemos fazer nada além da educação. É, banca tudo no sentido da educação, Sim, da educação, mas não todas as necessidades. Exatamente, quando a gente percebia, não é? De que havia tal necessidade, a gente se via tolido de tentar prestar assistência. um exemplo, né, nós tínhamos lá assistência, né, através do tratamento odontológico, não podia ser prestada. Uma assistência médica não podia ser prestada. Aí nós passamos a assistência, não deixamos de assistir as crianças, só que fora da instituição. Eu levava para onde? Cria uma logística complicada, né? Complicada. Aí, gente, o que a gente fazia? Ligava para o médico, para amigos nossos, na creche pode estar, você pode atender, manda no meu consultório, ele é de dentro. Sim, mas aí já era um favor e não uma ação, né? Então, hoje, se a prefeitura quiser a parceria com a escola, será naquelas condições em que não impeça, né, a instituição de exercer a sua principal finalidade, que é a assistência, a quem realmente necessita, não é? e desde aqui, ainda que voltemos com a escola, que ela cumpra em sua totalidade com aquilo que lhe compete, para que a instituição não venha a precisar de estudiar um centavo que seja dos seus recursos para a educação, aplicando esses recursos sim na assistência. Rodrigo Eliette, uma das uma das grandes críticas que se fez historicamente aos governos do PT no Brasil é o que se chama de assistencialismo, né, e citam o Bolsa Família como uma acomodação para a família. Bom, já o governo vai me dar dinheiro, eu não preciso trabalhar. Eu não estou aqui discutindo mérito, não. Mas, sempre que qualquer entidade, seja ela governamental ou não, presta assistência, ela corre esse risco de ir para o assistencialismo puro e simples em que o assistido pode se acomodar. Há que haver muito cuidado nisso, né, e eu sei que vocês têm muito cuidado com isso, né. Para você ter uma ideia, Rosal, até nisso nós ficamos podados enquanto educação, porque como que funcionava a instituição quando ela passou a ser educação infantil? a gente fazia a família, né, o pai ou a mãe e ela preenchia uma ficha, né, com dados da criança, condição financeira da família, tinha uma equipe, nós íamos lá, fazia essa sindicância e era colocado na escola, lá na creche, aquela família que tinha um poder aquisitivo menor. criava-se uma escala de prioridade. Uma escala de prioridade, isso mesmo. Até isso a gente não pode fazer. Hoje não pode fazer mais porque estou sem direito à vaga, né. É na escola, né, a escola universal. Mas a nossa preocupação logo que assumimos foi exatamente de reativar o departamento de sindicância. Porque a partir do momento que nós voltarmos a prestar assistência, serão efetivamente assistidas aquelas famílias que passaram pelo crivo da análise do departamento e que foram reconhecidas como aptas para receber assistência. E existem critérios claros. Exatamente. E um dos critérios, um dos, era que a mãe estivesse trabalhando. E ela precisa comprovar isso. Ela precisa comprovar, a gente não tem tudo isso documentado. E durante esse tempo... Carteira assinada, recibo de pagamento... Como autônomo, como aluno... Durante esse período, do que a criança for permanecer na instituição. A nossa ideia que a gente está amadurecendo, não é, Lérgio? É de desenvolver ali oficinas onde essas crianças, esses assistidos, possam receber uma orientação, uma atividade. De repente, até as mães numa oficina profissionalizante, junto ao clube de mães que já existe lá e várias outras. Além de tentarmos voltarmos a prestar também aquela assistência médica, psicológica, odontológica, o que for. Então, é todo um conjunto. Mas como a gente tem discutido e colocado, olha, vamos passo a passo. não é porque quando encerramos a atividade escolar atendíamos 200 crianças, o que significava um atendimento a 400, pelo fato de ser em dois turnos. Não é porque nós já tínhamos um número considerável e agora estamos tentando recomeçar que a gente vai ter essa preocupação de começar com muito. Se tivermos como é que voltar a atender um número que seja reduzido, mas que seja um atendimento dentro da nossa realidade econômica, financeira, sabendo com quem nós poderemos contar, principalmente voluntários, mas prestando aquela assistência que a gente entende que a família realmente necessita e que nós temos condições de oferecer. E a assistência hoje é isso, né? Ela é tirar o indivíduo daquela condição de vulnerabilidade, né? Então, é nesse pensamento que a gente não é a coisa do... Até nós comentamos isso, né? Que a gente tem que acabar com essa coisa do assistencialismo. Exatamente. Ficar dando, dando, né? A gente tem que parar com isso. A pessoa se acomoda. Se acomoda, né? Aí a gente acaba pecando pelo comodismo, coloca a pessoa na condição de comodismo. Você falou, um dos problemas é essa caracterização como escola que cria uma série de barreiras. E outra questão também, a captação de recursos públicos, por exemplo. A partir do momento que está caracterizado como escola, é um tratamento. Assistência social é outro tratamento, outra fonte de financiamento. Vocês tiveram esse tipo de problema também, né? Tivemos. Tivemos, tivemos, justamente porque fora negado a nós o certificado de assistência social. Mesmo assim, nós ainda tentamos introduzir lá dentro da instituição, junto às mães, um trabalho de assistência social. Para caracterizar oficialmente, legalmente. Para caracterizar, porque eu falei, eles nos deram lá umas opiniões, umas sugestões, mas na verdade o que foi passado para a gente não funcionou porque eles queriam que mães ficassem dentro da creche. Como que as mães iam ficar se elas precisam deixar as crianças lá para ir trabalhar? Então nós tentamos fazer um grupo de convivência, porque já existe um grupo de senhoras lá, dentro da instituição que é o clube de mães, que funciona como clube de mães. Lá nós temos viúva, nós temos mães que perderam filho, mães que estão em depressão, mas para assistência social não caracterizavam assistência. E sendo que hoje a gente sabe que grupo de convivência ela está dentro da assistência. E vocês precisam de um certificado legal. Legal. Nós temos um registro, nós temos um registro de assistência. O Lar Espírita Paulo de Itácio, ele é registrado no Conselho Municipal de Assistência Social. Mas a cada dois anos vence esse certificado. Tem que ser renovado. E na renovação é necessário comprovar o caráter de assistência. de assistência social. E no momento que ela funciona como escola pode criar uma dificuldade para isso. E assim, a gente não está aprendendo só na assistência social, não. Nós estamos usando a expressão assistência. E aí vai entrar assistência social, assistência médica, odontológica, espiritual. espiritual. Também. Sobretudo, é. Claro. Também. Porque aí a gente passa a ser assistência. Não querer catequizar ninguém. Não, na escola não. É tanto que nós sempre tivemos essa preocupação, não. Sabe? A gente nunca pregou doutrina, embora seja uma instituição espírita, mas nós respeitamos, nós sabemos que o Brasil é um país live, para nós, isso não tem nenhuma importância. Mas aí, sendo assistência, nós podemos sim. Claro. Mas lá dentro, nós já temos uma parceria do irmão Francisco. Exatamente. Uma casa espírita funciona, uma casa espírita funciona. Funciona. Odorico, falando especificamente da sua área, que é a área contábil, essa questão legal, para a captação de recursos. Você tem hoje um convênio com o SAI, a pessoa doa e é arrecadada na conta de água. Isso poderia ser, por exemplo, feito um convênio também com a CEMIG, ou existem hoje barreiras, digamos, não sei se legais seria a palavra. É possível isso? É possível o convênio, mas, hoje, diferente do que acontecia antes, como acontece, por exemplo, com o SAI. O SAI basta que a pessoa entre em contato com o SAI ou com a instituição e preenche o formulário de doador. isso antes na CEMIG era assim. Só que, atualmente, até mesmo para se firmar uma parceria com a CEMIG, é exigido que a instituição cumpra com esses requisitos na área da assistência. Então, ela precisa ter o seu certificado, o seu registro. o municipal. Nós temos, não é, Eliette, o municipal, parece que o que não foi renovado em virtude da manutenção da atividade escola foi o do Conselho Nacional e que a gente vai buscar agora para ver se conseguimos novamente. Porque eu até comentava com a Eliette a pouco, a instituição não pode prescindir do certificado nacional. porque isso é que a caracteriza como instituição imune da tributação da parte patronal do INSS. FGDS também ou só INSS? O INSS. Já é um grande assílio. Em 2003, quando nós assumimos, nós fomos surpreendidos, inclusive, com uma cobrança do INSS com um processo, uma ação em caráter administrativo de quase R$ 500 mil, fazendo levantamento da parte patronal de vários e vários anos da folha de pagamento. E a sorte, nessa época, eu estudava na Unifem e trocando ideia com o professor na área previdenciária e constitucional, ele fez essa letra. Não, a instituição, se ela tem o certificado, se ela preenche os requisitos que estão lá no Código Tributário, em concordância com a Constituição, ela é imune. Ela não tem que requerer essa isenção ao INSS. É automático? Exatamente. Mas o INSS não quis reconhecer. O que me forçou a juizar uma ação contra o INSS até para evitar que ele executasse a instituição. Eles têm recorrido e perdido. Até hoje, eu acho que eles vão parar no Supremo e acredito que vai perder. Mas é como eu falei com a Eliette, nós precisamos reaverem esse certificado porque senão a instituição vai ter que tomar bênção para o INSS. Pedir a isenção. Isso, a gente conhece o INSS. Mas isso é um problema que ele continua sendo inscrito no SEBAS, né? Então, para ficar bem claro aqui, o Dorinho, que ele é ético. Hoje, por exemplo, uma pessoa que não doa hoje e que queira, por exemplo, por meio da conta do SAI, que é hoje o meio mais fácil, e está aqui muito próximo, ele pode procurar diretamente o SAI, pode procurar a instituição, qual é o procedimento? No próprio SAI, ele consegue. Ele vai assinar uma autorização. Antes, por questão de comodidade, entrava em contato com a secretaria da instituição, era feito o preenchimento da ficha, essa ficha encaminhada ao SAI. Há um tempo atrás eu estive lá no SAI e tanto a questão de se aderir a essa doação ou de parar de doar, consegue diretamente no SAI. Agora, o importante, inclusive, de você fazer essa pergunta, Rosalvo, é porque uma vez que a comunidade ficou sabendo dessa paralisação temporária da instituição, muitos estão achando que a instituição fechou as portas, não vai mais funcionar, acabou. Isso não é verdade. A instituição, inclusive, necessita desses recursos e de outros mais que, porventura, ingressarem em seu corpo para saudar aquelas contas que estão pendentes e poder reinsertar esse trabalho que ela tem em mente. Então, a gente aproveita a oportunidade para chamar a sociedade, aqueles que já contribuem, que continuem com essa contribuição, aqueles que queiram aumentar o valor e aqueles que, porventura, não contribuam, mas que têm interesse, que procurem o SAI e que passem a fazer essa doação porque ela é de suma importante para a instituição. A instituição não fechou as portas. É estipulado um valor? Não. A pessoa escolhe? Não. Valor é a critéria da pessoa. De acordo com a disponibilidade. É, a disponibilidade da pessoa. Tudo é bem-vindo. Eu não sei se ficou clara a questão da CEMIG. Então, existe a possibilidade também de se firmar um convênio com a CEMIG, mas aí depende de uma situação legal, não é isso? Existe. Que está pendente hoje. Existe. Inclusive, no final do ano passado, a CEMIG fez uma campanha onde ela conseguiu pouco mais de 10, 12 mil reais e que está agora aguardando esses trâmites, né, da documentação, do registro para poder fazer repasse para a instituição. Mas, é possível sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema. E é importante que a população saiba, quer dizer, cada cidadão sendo doador ou não, para onde vai esse dinheiro, né? porque se a pessoa doa, ela tem direito a ter acesso a uma prestação de um público. Não é isso? Não que isso esteja gerando qualquer dúvida quanto à correta utilização dos recursos. Mas, como doador, ele tem direito a ter acesso, até porque é uma entidade que presta uma assistência. Não é isso? Inclusive, nós fazemos essa prestação todo ano junto à Brasília, né, Du? Exatamente. Como a gente é do Conselho Nacional de Assistência, a gente faz essa prestação. Para fim de termos o certificado renovado, é preciso que a gente encaminhe o balanço e o balanço analítico, inclusive. Então, todas as doações que recebemos do site, particulares, né, toda doação, de uma forma geral, ela é contabilizada de forma analítica, né, então qualquer pessoa que queira analisar o balanço, o livro, o diário, a razão, consegue ver, né, o ingresso do recurso e a sua aplicação na manutenção das atividades da instituição. Com os documentos comprovatores. Exatamente. Com toda a documentação. E deixar bem claro, mais uma vez, vocês dois que estão aqui, mais um, vários outros, estão lá voluntariamente, doando parte do seu tempo, da sua capacidade de trabalho, para manter essa entidade, não é isso? Porque não é nada, muito pouco, se a gente for olhar. A gente recebe. Tudo que a gente recebe, né, nós adoramos. E esse trabalho só é possível com a participação efetiva da sociedade, daqueles que se interessam, independente de serem espíritas ou não. mas que entendem o valor da causa de auxiliarmos aqueles que realmente necessitam. Não é verdade? Bom, eu já recebi o sinal ali de que nós estamos já caminhando para o final do programa. Eliette, é alguma coisa mais que tenha fugido da minha percepção aqui que você queira acrescentar? Foi perfeita, a sua entrevista é perfeita e mais uma vez nós queremos te agradecer, né, que sempre ser nosso parceiro, eu não canso de te falar isso, seja na Avon, seja no Lar Espita Pau de Taça, agora também no Irmão Francisco, né, então, só tem que agradecer, agradecer os pais, as crianças, que nos trouxeram tantas alegrias lá, muitas preocupações, mas muitas alegrias também, né, e deixar aí um apelo, né, junto ao município aí, na pessoa do Leone e do Gutenberg, que é uma pessoa incrível, uma gracinha de pessoa, quero até agradecer a boa vontade dele, né, de falar que nós estamos abertos, né, a conversar, vamos ver o que que vai acontecer e vamos colocar na mão de Deus e do nosso mentor espiritual que é o Paulo de Taça, que está sempre presente lá nas nossas vidas. Paulo de Taça, que é uma figura fantástica, que as pessoas precisam conhecer melhor a história dele, né, essa história de vida, né, o maior exemplo para nós é o Paulo de Taça. Dorico, com satisfação receber você aqui, por favor, leve meu abraço ao seu pai e diga a ele que em estando em casa, aí sim eu vou fazer a visita que eu estou devendo. Obrigado, se Deus quiser, essa semana ele já vai estar em casa, né, para finalizar, Rosalba, eu gostaria apenas de reiterar aqui, né, de que apesar do que a gente colocou, da situação, né, que a gente expôs aqui, hora nenhuma foi, é ou será a nossa intenção de menoscabar a participação da administração passada nesse processo, não, foi uma parceria de grande valor, né, Lédia? a gente sabe o valor, mas a gente precisava fazer esse esclarecimento, né, de que não foi pura e simplesmente a creche por uma alegação de falta de recurso financeiro e resolveu encerrar as atividades, não, né, houve um convênio que a gente espera realmente reatar com o município, mas de uma forma que a gente consiga realizar, desenvolver o trabalho sem se comprometer como nos comprometemos até o final do ano passado. Então fica aí. Olha, e o espaço está à disposição, sempre que quiserem sintam-se convidados, precisando, estão aqui, esse espaço está aqui à disposição. Nós agradecemos e vão precisar sim, viu? Sem dúvida, você fez isso. Recebemos com muita satisfação hoje no Falando Sério, Dorico Calazanzi e Eliette Figueiredo que vieram esclarecer situações hoje pendentes em relação ao funcionamento da escola na creche Paulo de Tarso. Falando Sério de hoje, fica por aqui, temos um novo encontro na próxima semana. Até. Música 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 Música